Boa noite. Obrigada pela presença de vocês, desse frio aqui de Brasil. Meu nome é Cristiane, eu sou professora no Instituto Federal de Goiás e hoje vou falar para vocês um pouco sobre a privacidade de nossa de cada dia e a internet das coisas. Então, vou falar um pouco sobre a parte de evolução... Eu sou formada em rede de comunicação e fiz mestrado em Engenharia Elétrica e da Computação. Minha formação é em redes de computadores, telecomunicações, análise de desempenho de redes, mas eu também trabalho com a parte de robótica, a parte de internet das coisas e pesquiso bastante sobre a parte de segurança também. Eu frequento bastante eventos de segurança e é uma área que me interessa bastante e eu resolvi aliar a segurança a algo que eu gosto, que é a parte de hardware, que é a parte de internet das coisas também. Então, vou falar para vocês um pouco da evolução tecnológica, o que é privacidade, internet das coisas, comunicação segura, ou não. Alguém aqui lembra qual foi o primeiro computador que usou na vida? Lembra? O meu primeiro computador eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Me pediram para escolher entre uma festa e um computador, eu escolhi o computador. Então, foi o meu primeiro computador quando eu tinha 15 anos. Alguém aqui lembra qual foi o primeiro celular que usou na vida? Bem, esse foi o meu primeiro celular. Esse celular era incrível, ele só recebia e fazia ligação. Você recebia SMS, mas você não sabia quem é que estava te mandando SMS. Você também não sabia quem estava te ligando, porque ele não tinha capacidade de associar o seu número à sua agenda. Então, é maravilhoso. Principalmente para aquelas pessoas que sofrem de ansiedade. Smartphone. Alguém lembra qual foi o primeiro smartphone que usou na vida? O meu foi esse aqui do meio. Esse foi o primeiro smartphone que eu tive. E a bateria durava a vida inteira. Mais um dia. Com relação à privacidade. Será que alguém nos vigia? Algum tempo atrás, o Zuckerberg deu uma entrevista. E aí todo mundo começou a ficar chocado porque ele tampava a câmera, a webcam do computador dele. Como se isso fosse algo, nossa, coisa de outro mundo. Mas quem é da área de tecnologia sabe que hoje em dia é possível que você remotamente ative uma webcam. E nada mais justo do que você tampar essa webcam se você não estiver utilizando. E cada vez mais, quando a tecnologia vai evoluindo, as nossas informações se tornam também um bem. Elas se tornam cada vez mais importantes. Então, quem detém a informação detém o poder no mundo. E quando a gente fala em termos de informação, a gente não detém a informação só sobre nós. Sobre nós mesmos. Porque, às vezes, a gente está compartilhando uma informação em uma rede social. Tem um conhecido que, às vezes, nem tem a rede social. Mas você compartilhou uma foto, compartilhou uma informação que era também uma informação dele. Você compartilhou uma foto com ele, mas ele não tem rede social. Então, aquela informação não é só sua. Então, você tem que proteger, além da sua informação, tomar cuidado também para proteger a informação dos outros. Verificar se aquela pessoa realmente quer ter as suas informações expostas. Mas, quando a gente fala em termos de privacidade, nós mesmos, às vezes, divulgamos informações sem nenhum critério. De uma forma bem voluntária. Alguém aqui chegou a fazer esse teste? Da aparência? Como é a sua aparência se você fosse do gênero oposto? Ninguém fez esse teste? Ah, você fez. Ficou parecido? Ah, ok. Mas, essa ferramenta, o pessoal estava utilizando ela. Dizendo, ah, massa, vou ver como é que é o meu perfil masculino. Mas, na realidade, por trás disso, é uma inteligência artificial gigantesca. O pessoal, assim, coletando as informações para reconhecimento. Reconhecimento de face. Saiu uma reportagem esses dias que, em uma escola, no Japão, o pessoal adotou o controle por identificação facial. Então, os alunos, eles, de 30 em 30 minutos, eles ficam atualizando para ver se, realmente, aquela pessoa ainda está dentro da sala, se ela não está faltando aula. Então, imagina você assistindo a aula e toda hora alguém monitorando, verificando se, realmente, você está lá presente. Então, nossa privacidade é cada vez mais difícil hoje em dia. Porque tem coisas que a gente não tem como controlar. E aí, às vezes, na hora de comprar um aparelho celular, que vale muito também, além do recurso, questão de valor, do preço agregado, do custo-benefício. E, às vezes, assim, nossa, tem aquele celular, né, daquela empresa X, que faz todas as coisas que o iPhone ou que o Samsung S9, né, o último, que o S9 faz, mas um terço do preço. A partir do momento em que você está pagando mais barato ou você está fazendo aquele teste que é um teste, aparentemente, gratuito, que não tem nada de mal, né, você está vendo nada de mal daquilo, você está pagando com as suas informações. E aí, cabe a você decidir se, realmente, a sua informação, ela vale, né, a pena ou não, assim, a ponta, né, de você compartilhar ela, assim, dessa forma. Eu trouxe aqui algumas notícias bem recentes, né, por exemplo, essa aqui, eles conseguiram prender um serial killer com base nas informações que os familiares dele postavam pela rede. Então, a partir das informações de uma terceira pessoa, né, falei assim, às vezes eu não detenho a informação só sobre a minha pessoa, detenho a informação sobre outros. E, a partir daí, essa informação, ela cai na rede e chegou, né, a polícia. A polícia conseguiu prender, né, esse serial killer, né, utilizando essas informações de familiares. Quem é que nunca quis ser uma mosquinha para entrar dentro de uma sala e saber o que está acontecendo nela? É, hoje em dia, é possível. Eles fizeram o RoboFly, né, que é o primeiro robô, né, o inseto que você controla ele via wireless. Então, você já pode ser uma mosquinha para entrar naquele lugar e saber o que está acontecendo. A partir do iOS 11, tá, do iPhone, você não precisa mais ficar pedindo senha quando você chega em um determinado local. Se uma outra pessoa tiver feito já o cadastro, tiver um iPhone e quiser compartilhar a senha com você, você pode compartilhar a senha na internet com ela. Então, aqui, minha irmã querendo que eu compartilhasse a senha com ela. Ou é uma, assim, são coisas que a tecnologia traz para a gente que são bem interessantes. É, mas até que ponto, né, isso é seguro. Exatamente, a gente também vimos que mais de 5 mil roteadores da Oi, né, tiveram uma falha de segurança. E que, assim, alguns modelos específicos, né, eles soltaram com essa determinada falha, né, mas se esquecem que outros roteadores de outras empresas também têm falhas de segurança e, com isso, né, conseguem também acesso à residência da nossa residência. Recentemente, também, saiu uma notícia, né, que o FBI disse que era para a gente reiniciar os nossos roteadores. Então, se alguém não reiniciou os roteadores, reinicie, tá? Por causa de algumas falhas que eles, algumas falhas de segurança, com relação à segurança que eles viram, tá? Então, não é só uma empresa XYZ que recebe ataques. Diferentes tipos de empresa, o pessoal, dependendo da situação, começa a achar uma vulnerabilidade, uma brecha, começa a atacar essa, fazer algum tipo de ataque massivo. Então, o último ataque massivo que a gente tem, assim, para hardware, para de rede, né, recente aí, os ataques, né, direcionados às suítes da Cisco. Então, a maioria das empresas utilizam, né, dispositivo Cisco. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que, também, ficar atento, né, para ver se esses suítes, né, que nós utilizamos, se eles, realmente, eles são livres de falhas ou não. Ah, mas como é que eu verifico? Normalmente, tem alguns sites que você consegue verificar se houve ou não uma determinada brecha divulgada, alguma determinada vulnerabilidade e, dependendo do hardware, você consegue fazer atualização. Você consegue lá atualizar o firmware do fabricante, né, e, a partir daí, você consegue tentar resolver essa falha. Alguém aqui costuma carregar celular em qualquer lugar? Se, ah, tem o TOL, tem aqui, eu vou lá, eu vou carregar. Eu não sei, assim, estou carregando via USB, mas eu não estou sabendo o que tem por trás daquele TOP. Isso tem muito em aeroporto, aeroporto, shopping, aí você chega, às vezes você está sem bateria, não tem nenhum tipo de bateria externa para carregar o celular e a última escolha é, ah, vou usar aqui o TOL. Eu, pessoal, estava utilizando, né, alguns TOL para roubar informações. Porque alguns aparelhos, quando você pluga em um determinado dispositivo, ah, eu pluguei aqui no meu computador, às vezes ele já me dá acesso total ao dispositivo, ao celular, e não pede nenhum tipo de senha, não pede nenhum tipo de mecanismo de verificação, nenhum tipo de controle. E daí você plugou, né, aquele dispositivo, pode ter um computador ou um hardware para coletar essas informações, né, desses aparelhos, tá? E uma coisa também que, hoje em dia, com a questão dos celulares, o celular, ele é quase o que uma extensão do corpo, e você quer carregar o celular para todo canto, inclusive para o banheiro. E, além, assim, de, já vimos várias notícias, né, falando que o celular, ele é bem nojento, né, se você for olhar, assim, ah, o celular, ele é bem nojento. E você está levando ele para o banheiro, está levando ele para a cozinha, está levando ele para o quarto, está levando ele para todos os campos. E a maioria dos brasileiros, eles guardam segredos nos celulares. Alguém aqui não guarda segredos no celular? Poucas pessoas. É isso aí, não guardem segredos em nenhum tipo de dispositivo que tenha acesso à internet. Se você tem algum, se você tem acesso à internet, você já está vulnerável. E aí, imagina, né, sim, né, já entrando um pouco na parte de internet das coisas, você pegar qualquer coisa e colocar a internet nessa coisa. Quanto de vulnerabilidade você não está inserido, né, para o seu cotidiano. Então, é possível, tem vários malwares que, às vezes, você nem está vendo, está rodando em background, e com isso já ativou o seu celular, já ativou a câmera do seu celular e do seu microfone. Alguém que já teve a experiência de estar conversando com alguém, e falou, ah, eu quero, estava com vontade de comer pizza hoje. E aí, entrou no, sei lá, entrou numa rede social, abriu o aplicativo, e está lá sugestões de pizza. Ou sugestões de como comprar os ingredientes para fazer uma pizza. Acontece. Tem alguns aparelhos que utilizam, né, a digital, né, para controle de acesso, para você conseguir, né, acessar, assim, o seu dispositivo. Mas, hoje em dia, as câmeras dos celulares, elas estão tão boas, mas estão boas, com relação à qualidade da imagem, que é possível, sim, foi possível, né, sempre em casa, a digital, e a partir dessa, de uma foto, né, que estava ou numa rede social, ou em algum tipo de mídia, você pegar essa foto, capturar a digital, né, escolher, pegar bem a digital, e, a partir daí, você ter o acesso, né, à informação, né, do dispositivo. Então, a nova forma, assim, de roubo de informações, né, a partir da sua digital, que você, você, né, tirou uma foto mostrando a digital. Então, cuidado também na hora de fazer poses para tirar foto. Vocês escondam as mãos, tá? Ou, então, escondam os dedos, né, sei lá. E aí, assim, para facilitar mais a vida, né, ah, não, porque pegar uma digital numa foto é muito complicado. Por que não criar uma chave padrão? Uma digital que seja uma digital master, que consiga desbloquear qualquer tipo de aparelho celular. Isso aí é muito melhor, né, do que eu pegar, ficar tentando, né, capturar a digital de alguém que está lá dormindo, né, para poder acessar os dados do celular. Aí, eu já crio uma digital master, que aí vai facilitar a vida. Mas tem alguns aparelhos que, né, para reduzir esse tipo de ataque, né, utilizam o que para acesso ao celular? Ao invés de digital, ao invés de senha, utilizam qual outra tecnologia? Ah, reconhecimento facial, né? Reconhecimento da íris, certo? Teve um hacker que ele conseguiu quebrar a segurança do S8 utilizando uma lente de contato. É para ver o nível que a gente está vivendo, né, atualmente. Então, o traficante, ele é identificado a partir de impressão digital em foto, no WhatsApp. Então, cuidado com as digitais, tá? Uma outra, falando agora também em termos de controle de acesso facial, tem alguns aparelhos, desses aparelhos mais baratos, né, que falam que você consegue também fazer o reconhecimento facial para desbloqueio do aparelho. Só que, assim, o hardware do aparelho que faz esse reconhecimento de uma maneira satisfatória, não uma maneira, assim, 100% eficiente, mas uma maneira satisfatória, que a gente sabe que é quase o valor de um carro. Agora, imagina você pegar um celular que custa, lá, mil reais e você colocar a tecnologia para reconhecimento facial ou reconhecimento da própria íris. É claro que ele vai fazer esse reconhecimento, mas ele não tem a quantidade de recursos, a quantidade de hardware suficiente para fazer uma coisa mais próxima da confiabilidade, né? Porque 100% seguro não vai ter. O ano passado, saiu uma notícia dizendo que todas as redes de Wi-Fi, elas estavam vulneráveis, surgiu uma falha no protocolo WPA2 e WPA, né? E aí, em janeiro desse ano, numa convenção nos Estados Unidos, eles lançaram, né, o WPA3. Só que nessa convenção, eles estavam lançando, né, os estudos para a implementação do WPA3. Nessa semana, eles já lançaram, de fato, né, o padrão. Então, ele já é um padrão, de fato, ele já está em utilização. Mas alguns aparelhos, né, alguns dispositivos ainda não conseguem fazer atualização. O fabricante, ele tem que ter disponibilizado, né, a atualização firmware para a atualização desses dispositivos. Nem sempre, né, acontece de ter essa atualização. E, além disso, além de a gente depender do fabricante, a gente ainda depende também do usuário, se o usuário, ele vai ou não fazer essa atualização. Dependendo do usuário comum, ele não, assim, ele não sabe nem como fazer essa atualização de hardware. Uma coisa é você fazer uma atualização de software, que é um pouco mais tranquila. Agora, quando você vai para a atualização de hardware, já é um pouco mais complicado, né, fazer esse tipo de... deixar esse tipo de atualização a cargo do próprio usuário. Mas aí, então, vamos utilizar a rede cabeada, né, já que a rede sem fio, ela é uma rede vulnerável. Tem alguns cabos em que você consegue colocar o microfone no próprio cabo para poder fazer, né, monitoramento de determinados espaços, tá? Então, nem tudo, né, vai ser selecionado aí pela rede cabeada. No ano passado, também, nós tivemos aí um incidente, né, com relação aos processadores. E aí, uma coisa interessante é que, se você quisesse ficar livre de vulnerabilidade no seu processador da Intel, para você ficar livre de vulnerabilidade, o seu processador, ele tinha que perder desempenho. Aí, o que você prefere? Ter desempenho ou ficar vulnerável? Você não pode escolher os dois. E aí, assim, é uma coisa difícil. É uma coisa de difícil escolha. Como é que você vai escolher isso, né? Para o usuário comum, não. Aí, já... Mas, nível de empresa. Como é que funciona isso? Alguém aqui chegou a ter o celular travado, o iPhone travado por causa desse bug? Eu... Assim, como eu faço parte de alguns grupos de segurança, o pessoal começou a alertar falando desses caracteres. Aí, esse carácter, quando... Nas notificações, o iPhone não conseguia processar as notificações e, com isso, travava o aparelho. Quando você recebia um SMS, recebia uma mensagem com esse carácter aqui. E aí, teve muita gente que mudou a rede de casa para, justamente, se alguém tentasse conectar, né? Conectasse na rede e travasse o celular. E muita gente demorou para fazer essa atualização. E aí, muita gente caiu, né? Nessa falha, teve, né? Foi prejudicado por causa dessa falha. Mas, com relação à internet das coisas, a internet das coisas, ela evoluiu bastante, principalmente por causa do movimento maker. O movimento maker, ele diz, assim, que vamos compartilhar, vamos participar, vamos criar, assim, projetos livres. E, que tipo de projeto? Projetos que, normalmente, sirvam para benefício, sim, benefício da comunidade em si, por exemplo. Uma das grandes vertentes da parte de internet das coisas é a questão dos wearables, que são os dispositivos vestíveis, né? E, com isso, hoje em dia é fácil você ver dispositivos que monitoram coisas, monitoram coisas do tipo pressão, que monitoram quantidade de passos que você dá durante o dia, a questão, assim, da própria, da sua própria saúde, né? Vai monitorando a sua saúde. E, assim, é uma aplicação interessante, né? Para a internet das coisas. Mas, até que ponto eu ficar monitorando a minha saúde, isso vai ajudar somente a minha pessoa ou uma terceira pessoa? Muitas farmácias, hoje em dia, elas, quando você vai comprar um determinado medicamento, elas pedem para você digitar o seu CPF. E, aí, esse CPF, ele vai para um banco, né? Você está lá alimentando o banco deles, né? Com relação ao tipo de remédio que você compra durante um determinado período de tempo, num determinado período do ano. Ah, qual é o remédio que mais vende durante as férias, por exemplo? Então, você está gerando informações para o banco de dados deles. Tem um aplicativo que... Um aplicativo menstrual, que o pessoal, a partir das informações que as mulheres colocavam nesses aplicativos, eles vendiam para empresas que trabalham com anticoncepcionais e fertilização. Então, todas essas informações, eles mandavam, eles vendiam para uma outra base. Mas, sim, com a internet das coisas, você pode, imagina, você não vai precisar mais ficar carregando o cartão. Você pode, com uma pulseira, sair despreocupado, né? Para fazer todas as suas transações, né? Então, isso facilita a vida. Alguns parques, lá na Disney, por exemplo, você usa um bracelete, né? Você usa a pulseira para você entrar, para você conseguir ir. É até mais fácil ir, que eles chamam de fast pass, para determinadas atrações. Então, isso facilita. Carro. Hoje, né? Ter um carro que tenha computador de bordo e a maior quantidade de controles possíveis, é ótimo, né? Mas, o pessoal já verificou, né? Que tem uma série de vulnerabilidades e você consegue hackear o carro. Tem uma reportagem aí mais para frente. Imagina, você, ao invés de ficar no celular correndo risco de ser assaltado no meio da rua porque você está perdido, você vai usar um tênis, né? Que vai vibrando enquanto você está caminhando. Ou aí, existe aí uma série de dispositivos inteligentes, né? A Samsung criou uma bicicleta inteligente com Wi-Fi, com Arduino, Bluetooth e Laser. Eu achei mais engraçada a parte dos lasers. Mas, não sei para quê. Para que função, né? geladeiras, geladeiras inteligentes, fogões inteligentes, lavadoras inteligentes. Então, você consegue, você tem uma série de dispositivos inteligentes. Você tem vasos sanitários inteligentes. Você não precisa mais fazer o exame em um determinado laboratório. Você pode fazer o exame na sua própria residência. Mas, com isso tudo, né? Como nós estamos lá colocando internet em qualquer coisa, né? Qualquer dispositivo. Segundo o CERT, né? De uns tempos para cá, a maioria dos ataques de negação de serviço, eles foram originados a partir de dispositivos de internet das coisas. Principalmente TVs. TVs, geladeiras e babás eletrônicas. Às vezes, um dispositivo que a gente acha que vai facilitar a nossa vida pode estar deixando a nossa vida mais vulnerável. Tem um site que estava exibindo todas as webcams com dispositivos que estavam conectados e desprotegidos. Tem dados aí de notebook que o pessoal invadiu e começou a ouvir a conversa dos notebooks, né? e reuniram uma série de dados, tá? O grande mal da humanidade é que eu quero ter a última tecnologia na minha casa. Beleza. Aí você não lê nada sobre a tecnologia, você não leu nada sobre o dispositivo e você simplesmente foi lá e ligou ele na sua casa sem fazer a mínima configuração para a sua segurança. Então, isso aqui, esse roteador, por exemplo, eu tinha ido no evento, eu estava no hotel e não estava conseguindo a internet e aí quando eu fiz o scan eu vi o dispositivo e a partir do dispositivo eu vi que a senha, né? Ele estava sem senha, era de mim sem senha e eu fiz a configuração correta e consegui a internet. Mas, né? Então, você tem aí uma série de dispositivos, a sua câmera, a sua lâmpada, ela pode ser uma câmera que pode, né? Te ajudar na vigilância da sua casa, né? Principalmente, assim, em casos onde você deixa crianças com babás durante o dia, né? para verificar se realmente o que está acontecendo lá. Mas, você pode, além, né? De estar vendo, você estar vendo essas informações, outra pessoa também vendo essas informações também. Então, existe uma série de lâmpadas inteligentes. Então, essa, por exemplo, ela promete transmitir a internet através da luz. e aí vem onde nossa privacidade também vai indo por água abaixo. A Alexa é um dispositivo da Amazon que, assim, é uma assistente pessoal incrível, né? E, com ela, os dispositivos que estão conectados também via internet, você consegue controlar todos eles, você consegue controlar luz, ambiente, você consegue controlar temperatura, ambiente, você consegue controlar uma série de coisas com a Alexa a partir de comandos. Só que, dependendo do comando que você dê para esse dispositivo, esse comando, ele pode não ser tão eficiente. Por exemplo, a Alexa teve um caso em que algumas frases interpretavam, ela interpretava algumas frases de criança de maneira errada e aí começava a recitar pornografia infantil para elas a partir de um comando que a criança deu de maneira errada. Que ela está em fase de aprendizado na fala e aí essa frase foi utilizada de maneira incorreta pelo dispositivo. Então, tudo na nossa residência que está conectado vai estar vulnerável. Então, a minha TV está conectada à internet, então a minha TV é um ponto vulnerável dentro da minha casa. Qualquer tipo de dispositivo que estiver conectado vai ser um ponto vulnerável. E aí, às vezes, a gente quer ter aquela facilidade de utilizar só dispositivos eletrônicos até mesmo para acesso à nossa casa. Ao invés de eu usar uma chave, vou usar um anel inteligente ou vou usar uma pulseira inteligente para abrir a minha porta ou um aplicativo no meu celular para abrir a porta da minha casa. Aí, esse rapaz fez a configuração via os produtos da Amazon e graças à Amazon ele ficou fora de casa, ficou trancado fora de casa. é um risco. Teve um caso que tinha várias câmeras que foram hackeadas que estavam sendo transmitidas em tempo real via YouTube. Então, às vezes, a gente fala não, mas eu não tenho nada para ser hackeado. Com certeza, todo mundo tem alguma informação que uma segunda pessoa, uma terceira pessoa quer essa informação. as lâmpadas inteligentes estão sendo utilizadas, hackeadas para furtar senha de Wi-Fi. Tem algumas lâmpadas que servem como ponto de acesso à sua residência. Você vai lá, coloca o ponto de acesso lá na cozinha porque o sinal não chegava e aí você acaba que deixa a sua rede Wi-Fi, você amplia o sinal da sua rede Wi-Fi e como você não tem um controle real de quem é que está conectado ou não a sua rede você não está vendo aquela pessoa conectada acaba que é um risco. O pessoal começou a utilizar vulnerabilidades de uma impressora da impressora HP empresarial e com isso invadir a rede da empresa a partir de uma falha na impressora. A partir dessa brecha dessa falha na impressora eles conseguiram acesso à rede da empresa. O Google Home Mini foi lançado em uma semana e durante a semana de lançamento eles já descobriram uma falha. Então você tinha que comprar o dispositivo você comprava o dispositivo e você já tinha que fazer uma atualização porque o seu dispositivo já veio de fábrica com a falha. E aí quem é que vai comprar o dispositivo já vai fazer a atualização dele? Sim, eu quero ligar ele e fazer com que ele funcione. Não quero que ele fique lá um tempo atualizando. Essa falha no Bluetooth é uma falha no próprio protocolo. Então como foi uma falha no protocolo vários dispositivos ficaram vulneráveis. Então com isso inclusive celulares sistemas operacionais tudo ficou vulnerável porque era uma falha do próprio protocolo. E aí a questão é só o brinquedo mas aí graças ao brinquedo você pode invadir a privacidade da família e entrar no lado negro da força. Então aqui comando de voz mal interpretado faz essa assistente recitar a pornografia para criança recente a Alexa ela começou a rir sozinha e a terrorizar os usuários. Então imagina você está lá na sua casa não tem ninguém a não ser a Alexa e do nada a Alexa ela começa a rir como uma descontrolada. Então essa Barbie ela é uma Barbie que você conecta ela wi-fi e aí essa Barbie ela era responsável por espionar as crianças. Ah mas eu estou espionando a minha criança. Não não é você que está espionando. Porque quando o fabricante de brinquedo ele desenvolve o brinquedo lá para o pai assim não olha esse brinquedo é massa você vai conseguir interagir com o seu filho e sim você vai ter um momento com o seu filho já que você não tem tanto tempo por causa do trabalho durante o trabalho você pode ir lá interagir e tal os olhos da boneca serão os seus olhos mas a maioria desses fabricantes de brinquedo eles não tem tanto cuidado com relação a onde eles vão armazenar essas informações. Normalmente eles armazenam um servidor web qualquer que não tem nenhum tipo de criptografia não tem nenhum tipo de segurança para armazenar aquelas informações e às vezes você por se tratar assim ah não isso aqui não dá nada não vai lá e na hora de fazer o cadastro configurar a conta configura também com uma conta falha ou com uma senha falha uma senha que seja previsível porque normalmente as pessoas elas não guardam senhas para cada um dos serviços que elas utilizam normalmente utilizam uma senha padrão para todos ou então uma senha que tem variações dessa mesma senha mas se você descobriu o padrão você descobriu a senha do usuário então uma das tendências preocupantes para o mundo atual é a questão do rec para carro imagina você está tentando você está lá dirigindo em uma certa velocidade e você não consegue frear você não consegue acelerar porque você perdeu o controle do seu carro porque um terceiro está controlando o seu carro é claro que assim a maioria dos hacks que eles fazem com carros eles têm acesso físico ao dispositivo você consegue você está dentro do carro e consegue verificar as mensagens que o carro ele troca quando você está fazendo uma determinada ação e a partir dessas mensagens que ele vai trocando você vai modificando essas mensagens para ele fazer uma outra coisa mas qual a tendência de termos carros cada vez mais conectados a questão da conexão com a internet imagina o seu carro você controlar o seu carro através da internet teve um caso famoso com relação às TVs é que um casal ele foi visto na TV fazendo sexo e quando o pessoal reclamou com relação à invasão de privacidade a empresa soltou uma nota dizendo que se você quer ter privacidade você não tenha uma TV em lugares que você necessite realmente de privacidade mas pelo menos na minha casa eu quero ter privacidade em todos os cantos da minha casa não é só no banheiro não é só no quarto não é só na sala é em todos os cantos então agora eu vou ter que escolher um lugar para colocar a minha TV porque alguém vai estar monitorando também a minha TV e assim a gente está vendo que a gasolina o combustível está muito caro porque não hackear a bomba do carro a bomba dos postos de combustível a partir daí deixar mais barato normalmente o pessoal faz isso para deixar para você colocar menos combustível eles adulteram a bomba para você ao invés de pagar um litro de gasolina você pagar por 900 ml de gasolina imagina esse aquário ele quebrou um cassino por quê? esse aquário ele era um aquário inteligente e o pessoal controlava a temperatura do aquário a comida do aquário toda por aplicativo e eles conseguiram acesso a rede do cassino através do termostato do aquário a partir do termostato do aquário eles conseguiram acesso e aí eles não divulgaram quais informações eles pegaram dos usuários do cassino mas o cassino ele teve que reportar falando que houve uma brecha de segurança uma vulnerabilidade que os dados dos apostadores eles foram comprometidos e não se sabe se foi nome se foi renda se foi dados de cartão de crédito mas os dados foram corrompidos foram disponibilizados e aí você pode fazer algumas traquinagens por exemplo esse aqui o vizinho dele comprou a impressora guarda a ccenha e ele começou então a mandar coisas para a impressora tudo que está na internet está vulnerável então cuidado tem um site chamado Shodan que ele analisa os dispositivos de internet das coisas ele faz uma pesquisa ele varre todos os dispositivos de internet das coisas que estão conectados e ele te fala se esse dispositivo está conectado se ele tem algum tipo de vulnerabilidade se ele tem algum tipo de brecha que você pode explorar por exemplo ele divulga o endereço IP do dispositivo que está conectado aqui eu pesquisei por exemplo por roteadores TP-Link que estão com o protocolo HTTP ativo então são esses dispositivos aí que estão esses dispositivos TP-Link me gerou em torno de 124.922 resultados para o produto TP-Link aí desses 62.000 eles têm o HTTP como protocolo de comunicação é claro que isso aí ele é sempre atualizado pode ser que tenha mais pode ser que tenha menos tem um evento de segurança que eu participo que é a H2HC e aí em um dos anos a bad da H2HC era um NodeMCU e aí o que que nós fizemos o Daniel ele que é do Robotizando ele fez ele colocou um GPS na na bad e começou a andar pela cidade e a partir daí coletar rede Wi-Fi e aí então ele coletou rede Wi-Fi que estava com WPA WPA2 web ou a localização daqueles dispositivos e o SSID daqueles dispositivos isso assim como uma brincadeira com uma plaquinha que custa 5 dólares tá e assim para tentar minimizar a questão de problema normalmente para a questão de privacidade dados que você considera que sejam dados importantes você tem que fazer pecado e aí a Kitson lançou esse pendrive aqui que você consegue guardar até 64 giga isso em 2017 saiu por volta de 380 reais 64 giga mas é caro depende de como você trata sua informação e aí temos também sistemas operacionais sistema operacional tables por exemplo você roda ele no pendrive você não precisa instalar ele na sua máquina e aí você tem privacidade em qualquer lugar que você for e você pode pegar o seu roteador eu falei que o roteador é vulnerável ao invés de você utilizar o software que venha no seu roteador porque não você mesmo não instalar o OpenWrt e fazer então com que o seu roteador ele seja menos vulnerável e só para curiosidade o Google está criando um botão para desligar e não criar a Skynet de forma acidental ou não e fica a dica se até ela sabe o seu IP imagina outras pessoas é isso eu vou abrir agora para perguntas Boa noite eu vou abrir a palestra eu tenho uma dúvida não é bem uma dúvida mas uma opinião mesmo é porque assim a gente vê essa questão da segurança e assim por um lado essas empresas grandes de tecnologia como Facebook e Google eles estão tentando criar o seu serviço ou seja planejar o seu serviço porque eles estão no próximo bilhão seria o próximo bilhão de pessoas que nunca teve contato com a internet e vai ter o contato agora através do celular através do smartphone e assim por outro a gente tem desenvolvedores que não muitos desenvolvedores que estão iniciando agora que são inexperientes e assim eles não tem tanta preocupação com segurança na hora que desenvolvem o seu software e assim como equilibrar essa balança na sua visão como é que você enxerga o futuro dessas pessoas que estão tendo acesso agora e que podem não estar sendo orientadas sobre segurança na internet e esses desenvolvedores inexperientes que também não tem a preocupação com segurança porque a gente vê por exemplo vários aplicativos que ainda se comunicam por HTTP sem SSL no Google Play por exemplo a gente vê muitos técnicos que eles instalam roteadores aí colocam deixam ser padrão e ainda deixam o contrato exposto a web e aí assim falta informação sobre essa questão da segurança quando você enxerga nesse sentido mais assim uma questão de aprendizado você tem que fazer uma conscientização com o usuário que vai ter acesso a aquele tipo de informação se falando em questão do Google o Google ultimamente ele desenvolveu uma ferramenta para por exemplo o ensino de boas maneiras para deixar a internet incrível para crianças porque hoje em dia também a gente vê que as crianças estão cada vez indo mais cedo para a internet então eles estão também tendo essa preocupação em levar já a conscientização com relação a política de segurança para crianças mas quando eu trabalho com crianças é mais fácil agora a conscientização com o adulto fala para o adulto olha você não pode fazer esse download desse aplicativo porque esse aplicativo ele vai deixar a sua máquina vulnerável porque você está fazendo um download de um aplicativo que não é um aplicativo original você não pagou pela licença mas aquele usuário ele vai querer utilizar aquele determinado aplicativo existem várias ferramentas que são ferramentas open source mas que as pessoas elas preferem utilizar as ferramentas piratas do que utilizar o open source porque normalmente a ferramenta pirata ela é um pouco mais eles falam assim ah não mas isso aqui eu já uso há mais tempo eu já conheço é mais fácil de utilizar sendo que a maioria das coisas elas são bem compatíveis aí com relação a questão de desenvolvimento eu acho que pelo menos ultimamente isso já vem mudando bastante com relação a mentalidade do desenvolvedor porque hoje ele não trabalha de maneira isolada ele tem que ter uma equipe de segurança na empresa que dê suporte a isso porque assim você vai dividir o problema se você tentar resolver o problema sozinho você não vai conseguir resolver o problema você tem que atacar em partes e aí assim se aquele cara ele não está preocupado com a parte de segurança então contrate alguém ou então cria alguma maneira para que ele realmente lance o aplicativo somente depois que ele já realmente tiver essa noção tiver realmente pelo menos o mínimo de segurança para a informação e no caso quando você vai fazer o upload do aplicativo normalmente algumas empresas elas vetam alguns aplicativos porque você tem um mínimo na questão de segurança política de segurança aí dependendo do aplicativo eu não vou instalar esse aplicativo no meu celular ou eu não vou instalar esse aplicativo na minha empresa aí tem que ver também assim com relação a política de instalação desses dispositivos mais uma rapidinho só tem mais uma não tem como mais é que tá bom boa noite Cristiano ultimamente saiu no youtube um vídeo de um cara nos Estados Unidos que ele provou como o Google ele escuta a gente ele fechou o seu navegador e ele começou a falar sobre um determinado assunto no caso ele falou sobre brinquedos de clãs de cachorro e ele começou a falar sobre essa ação depois ele abriu o navegador dele e começou a navegar com alguns sites que geralmente tem muitos anúncios e os anúncios voltados pra ele foram exatamente o que ele tinha falado sobre brinquedos de cachorro que foi uma coisa muito assustadora e tem dois paralelos na questão que o primeiro é a questão do marketing das empresas que elas vão saber direcionar melhor esses clientes mas por um outro eu acho que por um lado até mais pesado é a questão da nossa privacidade de qual é o limite que o Google pode ir receber dados então o que você acha disso e qual seria uma possível solução pra que o marketing das empresas continue alavocando e avançando mais pessoas e que também a privacidade das pessoas possa ser mais integrada sim não tem como se você quer realmente direcionar o seu produto pra um determinado público você vai acabar invadindo realmente a privacidade do outro então cabe a você o que você realmente quer divulgar pro mundo o que que é quais as suas informações você quer realmente divulgar pro mundo tem um outro vídeo em que o cara ele desabilitou ele tava no modo offline aí um aparelho tava no modo offline e o outro aparelho ele tava desligado sem a bateria e sem o chip e mesmo assim fazendo os testes ele conseguiu tanto o celular que tava sem chip quanto o que tava com chip tava no modo offline ou não qualquer dos aparelhos eles conseguiram rastrear informações é claro que o que tava com o chip as informações elas foram um pouco mais precisas mas você conseguiu recuperar a informação mesmo sem ter um chip e não aparelho isso com aparelhos Android que foi feito esse teste e aí mesmo sem o chip eles conseguiram capturar informações então a questão da privacidade hoje em dia é muito complicada porque o ideal é você escolher o que você quer compartilhar muitas empresas mudaram as políticas de privacidade a gente começou a receber um monte de e-mails justamente sobre isso falando olha esses aqui são os dados que eu coleto de vocês e aí você vai você vai querer continuar utilizando o aplicativo querer continuar utilizando a rede social aí cabe a cada um é claro que o usuário comum ele não tem tanta não vai ter tanta discernimento quanto a isso e aí cabe a nós que estamos aqui no evento de tecnologia começar a propagar também essa cultura de olha não deixe suas informações transpostas verifica antes de sair aceitando qualquer tipo de termo se aquilo lá não vai estar violando muito a sua privacidade ao ponto assim que você se sinta constrangido se sinta mal em estar compartilhando aquele tipo de informação então é isso muito obrigada Obrigado.